Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal FenixMotors Estamos aqui com mais um vídeo relacionado sobre uma Honda Lead Eu vou estar explicando para vocês sobre a hospisca dela Sobre a elétrica dela, o componente fundamental que é esse carinha aqui Mas antes pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal Ativar as notificações, o seu sininho Dúvidas já sabe, deixe nos comentários, esqueça que eu possivelho estar respondendo vocês aí Bom pessoal, essa aqui é uma Honda Lead, modelo 2011-2012 É uma moto da Honda, é uma moto excelente Para quem está querendo aprender a andar de moto É uma excelente moto Porém ela tem alguns detalhes que vocês precisam ficar bem atentos a ela aí A manutenção e também o modo de vocês estarem andando com ela aí Malutenção, o segredo dela de pisca que quase ninguém sabe Essa aqui é a caixa de fusível Vocês tem que verificar se algum componente da elétrica dela não estiver acendendo Algum desses fusíveis aqui estão danificados E aqui nós temos um relé de pisca quando vocês acionam a seta Ele vai estar subindo e descendo, ele vai estar no caso oscilando Esse aqui é o módulo dela Essa moto é a injeção eletrônica Vamos estar ligando a moto aqui agora Para vocês estarem ligando ela Apertar o start e o freio A moto ligada Aqui ó Funcionando A seta de trás A seta da frente Porém se vocês jogarem a seta por outro lado Se ela não estiver conectada aqui Ela não vai funcionar Você está pensando que é a lâmpada Pode ser a daqui Da frente Ou a lâmpada de trás Ela fica acesa direta assim Vocês podem até estar condenando o pisca Quando na verdade não é o relé de pisca E sim É só a frente daqui E a lâmpada aqui Ela está fazendo a instalação Isso aqui é uma seta O antigo proprietário caiu dela Caiu, então eu vou estar fazendo essa instalação aqui Desse jogo de seta aqui Esse aqui é o modelo frecha E o modelo reto também Isso aqui pessoal É uma excelente moto Porém que tem muito ela por causa disso aqui A roda, a viala, o freio Disca é pequena demais Então qualquer deslize Qualquer coisa que vocês tiverem acontecendo aí Vou estar carindo como aconteceu com essa moto aqui Saiu aqui Botando um pedaço aqui também No caso eu estou instaurando ela aí Vou estar mostrando ela também na prática Como é que ela vai funcionar Em relação a Na prática aí dela Andando aí nas ruas O funcionamento dela E os cuidados que você tem que ter Com a sua lide Isso aqui é o Componente de óleo O sistema que está sendo unificado aqui também Fluido de freio Cabo de velocímetro Vem aqui dela Essa ignição dela Ela tem um acete Para vocês estarem fazendo a chave Para ela aqui Que é furando aqui Já fiz um vídeo relacionando Como fazer chave Tem que desmontar ela todinha Fazer um furinho Para vocês estarem acessando aí O miolo dela Né Ela é moto injeção Como eu falei Fora o alto e baixo Aqui O foro dela fica aceso direto Buzina E aqui nós temos a seta Como falei lá de cá Para assim funcionar Então se você estiver com uma lide Para assim funcionar Pode ser a lâmpada Tá Ou pode ser a tomada Essa tomada aqui O rumo ao contato E isso ocasionando Que a seta da lide Para de funcionar Para vocês possam pensar Até que seja Algo relacionado Ao próprio revê É uma moto Que tem um baú gigantesco Um baú aqui Tem até um Tipo Um turro aqui nele Tem Bem legal Bem interessante Né O assoalho dos pés Também ele é Eborrachado Deixando que o pé Escorrega Né É a moto que Ela Ela é antecessor A PCX Né Ela Quem sabe aí A Honda Ela Ela tem Vários Passados aí Como a A antiga estrada Que virou A Twister A Twister Que virou A CB300 Tinha a XR200 Que virou A Tornado E a XRE Que virou A Que substituiu No caso A antiga Tornado Né A XRE300 Substituiu A antiga Tornado Então enfim Vamos ver essa história E a lide Passou pelo mesmo História Peças pra ela É Meio complicado De se achar Tá É Mercado Livre E a americana Amazon.com Ou Se o problema Pelo menos aqui Nessa região É Salmoçal No Niterói Vocês até encontram As peças originais Tá Pneus pra ela Tem boa durabilidade Tá Pastilha Quase não gasta Dependendo como Você está Utilizando a moto Esse aqui É o chicote principal Tá E enfim É uma excelente moto Tá Tem os sensores de freio O freio dianteiro Como foi o traseiro A capabilidade Que está acionando eles Como eu falei Pra vocês Vocês forem Abrir o banco Tá Vocês forem Abrir o banco Vocês tem que estar Empurrando a chave Pra dentro Ó Quando vocês Empurram a chave Pra dentro É onde vocês Vão estar Abrindo Essa parte Aqui Ó Vamos lá Vou utilizar Pra vocês Aqui ó Tem uns detalhes Importantes Aqui Ó A chave Está desligada Aqui você Trancou a direção Aqui vocês Vão estar Trancando a direção Da livre A direção Tá trancada Aqui Tá com a direção Em off Aqui Essa posição Aqui É onde vocês Vão estar apertando Ó Mexendo aqui Embaixo do banco Tá Tem esse dispositivo Aqui Que segue um cabo De aço Esse Esse cano Aqui Essa espécie De cano Aqui Que vai até Lá embaixo Pra vocês Estarem abastecendo A moto É aqui ó A tampa De combustível Dela Aqui Tem outro Porta-treco Também Bem Bem Espaçoso Diga-se Por passagem Aqui Também Deixa eu Só abrir Aqui A chave Agarrou Aqui Tem um porta-treco Aqui Aqui dentro Aqui Abre um Um pequeno Compartimento Aqui Aqui ó Tá Compartimento Aberto Porta algumas Coisas Bem pequenas Mesmo Né E Enfim A motinha Boa Excelente E econômica Também Porém Automático Só que tem uns Cuidados aí Que vocês tem que ter Em relação A curvas E tal Essas coisas Principalmente Para quem tem A perna grande Ela bate Com facilidade Aqui ó Tá Eu acho que Esse é um dos Esquisitos Que Deixa ali De um pouco A desejar Nas curvas Às vezes Muitas pessoas Caem com ela Até parada Eu mesmo Fui um que Quase cai Com ela parada Vou fazer a curva Aqui Meu joelho bateu Né Então Fica a dica aí Vou botar Mostrando para vocês Na prática Ela funcionando Bom Vou estar fazendo E efetuando Essa montagem Aqui Para vocês tiverem Alguma dúvida Relacionada A lead Tá A mecânica dela É rara Dá problema De De manutenção Ela tem A correia Que funciona Aqui dentro Né Tem os roletes Como toda Scooter Tem E ela Que fazem Ela Por ela ser Uma moto Automática Eles que Fazem a moto Funcionar Com mais Arrancada Com menos Arrancada Dependendo Da duração Dos roletes Ali dentro Tá bom Pessoal Tá mostrando Na prática Já já Como é que Ela vai estar Funcionando Ali Obrigado.